Esse é meu bem O Feste Judaico se realiza todo ano na Praça Nossa Senhora da Paz E esse ano, gente de cariocas esteve lá Falou com gente muito importante Esse evento tem que ser continuado Porque não pode parar nunca Todo ano estamos lá Esse é meu bem Pois é, dia de Rio de Janeiro, parece o verão, 40 graus Mas o Feste Judaico está lotado Uma organização da Federação Estranita do Estado do Rio de Janeiro Comidinhas típicas Figurinos, joias, pratas Tudo judaico Uma festa da comunidade judaica Rio de Janeiro Uma festa da comunidade judaica Rio de Janeiro Sem esse indivíduo aqui, a esse evento não aconteceu assim Estou falando com o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro Com muita honra, nosso amigo Veltmovitsky Isso, isso Acertei, tinha obrigação Como é que você vê esse sonho realizado? Ah, é muito bom A gente está fazendo o terceiro Feste Rio esse ano Com esse sucesso Papai do Céu nos ajudou com esse sol maravilhoso E uma equipe que trabalhou muito Liderados pela Suzana Belesbi Que foi uma incansável batalhadora Para que tudo isso pudesse acontecer Meus diretores, o pessoal da Fierge As escolas, os clubes Todo mundo contribuiu para essa grande festa judaica A gente mostra a comunidade maior A nossa cultura, os nossos hábitos A nossa comida, a nossa religião Então é um evento que realmente Muito importante Que já está inclusive no calendário da cidade oficial E as autoridades presentes? Presentes A esposa do prefeito já esteve aí O governador veio mais tarde Veio a secretária estadual de cultura Já tivemos os dois vereadores E alguns outros políticos que a gente espera também Que venham durante o dia Nessa bela festa que vai até as 7 horas da noite Olha, sucesso Como diz a nossa tradição judaica Por 120 anos Muito obrigado Shalom Shalom, forte abraço Uma das atrações do feste judaico Aqui diretamente da praça No Senhora da Paz Naum, nosso cantor ecológico Vai brilhar hoje Tomara, né? O sol está brilhando Está bacana Está tudo bacana As bandas estão excepcionais Mais uma, mais uma Qual é o seu repertório hoje? Bom, eu vou apresentar Vou dizer o porquê que eu sou Cantor ecológico do Brasil Porque eu fiz o hino da ecologia Na Rio 92 Apresentei num palco Para o mundo inteiro Em quatro idiomas E estava lá presente Pelé Shirley MacLaine Jacques Custor E Olivia Newton-John E eu tive muito Um privilégio enorme Ser conhecido no Brasil inteiro No mundo inteiro No Brasil ainda não Mas hoje eu apresento Meu hino da ecologia Depois jornada na Polônia O holocausto É, eu vou Recomeço meus shows A partir de Fevereza Depois do Carnaval Por enquanto eu estou de pé Estou de pé Minha querida Qual a sua participação aqui Nessa feira Tão simpática? Então, eu estou aqui com as pulseiras cabalísticas Mônica Soares Eu sou psicoterapeuta E eu cada vez mais comecei a estudar cabala E aí eu fiz uma viagem para Israel cabalística E eu estava em Tzfat Eu estava caminhando num Shabat Conheci um psicólogo Uma psiquiatra Que eles me levaram para conhecer O lugar que eles atendem Um lugar de uma energia completamente diferente Naquele momento eu entendi Que tinha chegado a hora De juntar o meu trabalho como psicoterapeuta Com essa sabedoria da cabala Com os símbolos sagrados E aí acabou surgindo a ideia Das pulseiras cabalísticas Que são os 72 nomes de Deus Nas pulseiras, né? Estão aqui impressas no coro Que é uma forma de você acessar Fazer conexão com a luz Com temas como a prosperidade Alma gêmea Proteção de energia Saúde Eu trabalho com, hoje em dia Muito com coaching Com as ferramentas de Teta Healing Que é uma forma também É um estado diferenciado de consciência Onde você faz perguntas para o criador Onde você recebe as suas mensagens E a pulseira é uma âncora, né? Nesse sentido Porque ela te ajuda a acessar Alma gêmea Proteção contra energia negativa, né? O famoso Ainara Tem as pulseiras que trabalham com saúde E tem as pulseiras que trabalham com nível de prosperidade São símbolos sagrados que te ajudam, né? A acessar no nível maior espiritual Essa energia, né? E a gente hoje trouxe também canecas, né? Com símbolos E eu queria aproveitar para parabenizar os organizadores do festival Porque está muito lindo É um encontro de gerações É um reencontro entre pessoas que não se veem há muito tempo Estão todos os movimentos Eu queria realmente dar um grande leheim para as pessoas que estão aqui hoje Para as pessoas que organizaram Porque está muito lindo Obrigado pela sua participação E você, gente querioca Obrigada a vocês, gente Uma das associações mais importantes do Rio de Janeiro Da comunidade judaica É Namato Pioneiras Rio de Janeiro Flora, você é vice-presidente? Sim, sou vice-presidente de Namato Pioneiras Rio de Janeiro E a Fierge está de parabéns Toda a comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro está de parabéns Obrigada Uma barraca tipicamente judaica Com artigos judaicos Livros judaicos Todos símbolos judaicos Vocês têm uma loja? Temos uma loja aqui em Ipanema Só de artigos judaicos? Só de artigos judaicos E a venda, a procura é grande? É grande Inclusive para não judeus também Muitos evangélicos compram com a gente artigos judaicos Mas a loja é de artigos judaicos Bom, conversando com as pessoas da melhor qualidade Hoje é aqui na feira Como é que vocês veem essa feira? Poxa, esse é um evento super bacana Que reúne a comunidade judaica com a comunidade maior Mostrando a cultura judaica Dança, música, culinária Muito legal mesmo Apresentando as escolas Nota 10 esse evento Você que já esteve no programa Qual foi a repercussão do seu programa? É ótimo, ótimo Tivemos vários clientes Através do seu programa Ficou milionário? Milionário ainda não Mas estamos optimistas ainda E você, está passeando Só ou está comprando Se alimentando hoje? Eu dei uma palestra agora Sobre a pré-criação do Estado de Israel E agora vou voltar a trabalhar É que nós estamos rodando A gente não viu só palestra Foi uma pena Estamos lá no palco agora Mas alguém deve ter gravado De repente você consegue pegar uma parte Foi bem interessante Bom, sucesso Vamos passear Vamos E vamos gastar Isso aí, valeu Tchau Obrigado, Fernando Por que nós temos aqui de comida judaica? Tudo de bom A melhor comida judaica A gente tem pasta de berinjela Fludan Onicleiker Porsche Kamisbroi Ramentaschen Burreca de queijo Burreca de berinjela E vareniker Fora o falafel É muita coisa Você tem uma loja ou faz em casa? Não, a gente tem um restaurante Em que a gente serve refeição De terça a domingo Sempre almoço E temos E lá mesmo a gente vende comida congelada Qual o nome? Gutesem Ah, Gutece É poderosa Opa Virei poderosa E vocês fazem encomenda por telefone Que eu sei Também Fazemos comida Aceitamos encomendas por telefone Fazemos Fludan para casamento É só ligar para a gente Bom, conversar com o Eduardo Joelson É tudo sobre a Polônia Você é de origem judaica? Sim, eu sou judeu Eu sou judeu Sou ascanazia Sou neto de poloneses E sou cidadão polonês É uma associação? O que é? Eu represento um escritório na Polônia E nós fazemos todo o trâmite De análise de documentos Análise de elegibilidade Fazemos buscas na Polônia E damos entrada diretamente na Polônia Para a pessoa obter a cidadania polonesa dela Tem muitos brasileiros procurando você? Tem bastante brasileiro O pessoal quer fugir da crise Então eles pensam no futuro E aí ficam correndo atrás Dos documentos dos parentes E aí dão entrada na cidadania polonesa Estamos conseguindo bastante gente São algumas centenas de pessoas Que já conseguiram a cidadania polonesa E esses brasileiros se deram bem na Polônia? Como é que eles estão? Eles podem viver em qualquer país da União Europeia Não apenas na Polônia Então tem muita gente morando em Portugal Morando na França Trabalhando lá Fazendo mestrado Fazendo cursos Existem benefícios para quem tem cidadão Cidadania polonesa Então desconto em cursos de mestrado Doutorado Especializações Então tem muita gente que está usufruindo disso E eu tenho a minha parcela de ajuda nesse processo E o contato seu? Pelo celular? Ou pelas mídias sociais? Eu tenho o Facebook Que é Passaporte Polonês Tem meu site Que é o passaportepolonês.com.br Meu e-mail é contato Arroba passaportepolonês.com.br Tem o Youtube também Que é Passaporte Polonês É só acessar ali Me procurar Que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar Essa festa já vem se tornando uma realidade Até o segundo ano que ocorre Indo pro terceiro E nós pretendemos que isso se prolongue pra sempre na cidade do Rio de Janeiro E nós teremos ainda agora No ano que vem A inauguração do Museu do Holocausto No Mirante do Pasmado Que vai ser o museu que vai ser dedicado à humanidade A todas as vítimas do Holocausto O museu de chamamento à vida Falar sobre a Vício Brasil Vício Rio de Janeiro, né? É uma organização importantíssima pra quem não conhece Faz um trabalho filantrópico sempre E vocês são as cabeças dessa história? Somos São vários grupos, né? Tem o Emeto Tem o Raim Tem vários O nosso, ele tá Tem a almofada Que tem o Que já bate a loma Tem várias figuras E tem o mel Que é mel Não é nem o mel É tâmaras israelenses Fabricadas em Israel Maravilhoso Vou dar pra você provar Pra ver se é bom ou não é É sem açúcar? Sem açúcar Se é pra quem é diabético É que eu tô precisando Gente, é uma delícia Parece que tem açúcar, mas não é E dá pra fazer bolo, gente Que delícia O açúcar é da própria fruta E vocês vendem isso e tem um E com esse dinheiro vocês revertem uma causa? A gente reverte pra causas israelenses Qual é o próximo evento? Tá marcado já? É o Bazar É o Bazar É tudo revertido pra Israel Pra ajudar Entendeu? Telefone da organização? 2275-1188 Desculpa Ela está me derrubando hoje Ah! Um beijinho Cadê a outra? Não tem beijinho aqui Então dá outro Pra dar sorte É isso aí Viz do Brasil Salve a Viz do Brasil Bom, aquele ganho do nosso grupo Marcel Ará Esse grande vereador Que trabalha pelo nosso Rio de Janeiro E é um mentor disso aqui também Não, na realidade Você ajudou bastante Não, através de uma lei De minha autoria Incluir o Fest Rio Judaica No calendário oficial De datas comemorativas Do município do Rio de Janeiro E a Fierge colocou em prática Eu só tenho Agradecer e parabenizar O trabalho excepcional Que o nosso presidente Arnon está fazendo Parabéns pelo evento O Arnon está incrível Ele está no calendário E com certeza A comunidade judaica no Rio de Janeiro É de grande representatividade São quase 25 a 30 mil Pessoas de origem judaica Aqui na cidade E hoje no Fest Rio Judaico Exalta as nossas origens Enfim, a culinária judaica A cultura judaica Que também faz parte Da sociedade carioca Parabéns, presidente Muito obrigado A festa rola até Às 5, 6 da tarde Com certeza Sete horas da noite Sete horas da noite Tenho certeza que cinco mil pessoas E dois da manhã Às sete da noite Cinco mil pessoas Vão passar por aqui 25 mil pessoas 25 mil pessoas Vão passar por aqui E vão conhecer um pouco Aí da religião judaica Enfim, das nossas origens Que fazem parte Da construção do Rio e do Brasil É isso aí É isso aí, gente Carioca Sendo os melhores lugares Diretamente de Ipanema Na Praça Nossa Senhora da Paz Com certeza O que você quer dizer O que você quer dizer É isso aí Procurek Esse é meu bem E aí